VDS AK O bãe O bãe Esta de bota em casa Eres triste Os dois milho Mano Manos Viva VDS Na bandida Música Música Tem muita c**** que nunca esquece Muitos erros que me conecta Levada tudo e siga minha vida pra frente E continua a luta Deu de chão de turga, solução Minha só continua ta busca Miga mestre de ajuda Vamo de missão, missa bioma ta consigue Caça para, nem minha caça desiste Vamo de timo de meta que eu vou ultrapassa Muita objetivo que é pra ver a casa Só continua ta pai, sem perder esperança Passa a passo, minha só continua ta caminha Muita fé, mas meu sonho ta bem realiza Só continua ta luta, não é que ela me ta acredita Minha talento me ta confia Minha coração na rap que respira De alegria, gata pa minhas horas e pa minhas liga Cada vez que se crê eu tava, PDS da desliza Uma pasta no fadiga Mãe no TV, bom dia, mando ta comprida Eu canto se no PDS, tem que ver, mas nunca, nunca ta vida Muita fé, mas um dia, mando a conseguir mudar de vida Muita fé, mas um dia, pra tudo meu sonho ta bem realiza Muita fé, mas um dia, mando a linha firma ta brilha Muita fé, mas um dia, mando a linha firma ta brilha Muita fé, mas um dia, mando a linha firma ta brilha Muita fé, mas um dia, mando a linha firma ta brilha Muita fé, mas um dia, mando a linha firma ta brilha Fica com tanta brilha, já! Mamãe de minha, saiu meu irmã Eu gosto de assar, mas ele sabe, é que eu não sei Muita fé, mas um dia, mando a linha firma, brilha Fica com tanta brilha, brilha, brilha Olha, pega a bitcaba com o microfone Já vos sabe o que é, quem é o nome, PDS, stress, inclinação de LS Tudo dia mano ta brilha, na rotina Vão sabe, não sei, sim, ninguém, não sei, tudo digra Rapaz, tapa ali, solta gira Vão sabe, que você é o nome, PDS, não é tanta cor Riba de batida sempre te representa Nova faixa e longa caminhada A minha PDS que te representa Mais ou menos te arrebenta Riba de batida comigo que eu te aguento Você sabe que você é maldito Riba de batida minha singa tá fora Pico Zabata dispara PDS na área é melhor vocal Se não botar as pandemias que você tá atacando